Muito bem gente, agora eu vou dar início o corte do gibão, aqui é o lombo, ele é uma parte comprida, vou tentar botar assim, que aí vê melhor. Ele é bem comprido, vou ver se dá para ficar melhor, ele é largo, não dá para mostrar de tudo, mas eu começo riscando aqui. Sempre essa cava aqui, não pode deixar também muito reta aqui, para não pegar na parte de trás da nuca do vaqueiro, senão fica batendo na hora que ele se abaixa. Fica batendo na nuca do vaqueiro. Aqui, olha. Eu sei que vocês possam ver aí direito. Aqui. Esse aqui é o lombo. É o lombo do gibão. É a parte A parte maior Do gibão É o lombo. E aqui Pronto. Riscado O lombo. Aí agora nós Nós cortamos ele. Depois, depois de riscado, você precisa dividir o meio, para você deixar o gibão bem alinhado. Para na hora que você for montar As mãos do gibão, os braços do gibão, não dá defeito. Essa parte de baixo aqui, ela precisa ficar bem retinha, tem que ser bem retinha. Reta com a aba. Reta com a aba. Aí depois cola uma na outra e costura. Aí depois cola uma na outra e costura. Pronto. 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 Esse foi mais um vídeo. Cortando o lombo. É cortando o lombo. Olha só. Olha só. O lombo do gibão. Olha só. Como é. Como é ele. Olha aí embaixo como ele é. Viu? Pronto. 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 Aqui é o lombo do gibão. Aqui é o lombo do gibão. É um gibão para folgado. Um cara aí de 1,80m. Bem folgado. Viu? Ou mais. Que vocês se inscrevam no canal. Dê o seu joinha. Compartilhe. Visualize. Veja o nosso trabalho. A gente tem se esforçado para fazer um trabalho bom. E que vocês nos ajudem. Cada dia. Se inscrevendo no canal. Viu? E que Deus o abençoe. E agora nós vamos partir para o vivo do lombo. O que fica aqui. Colocado aqui. Um vivo de coração. Eu vou mostrar para vocês. Bom dia.